Levantai-vos mulheres que viveis despreocupadamente e ouvi a minha voz Vós filhas que estáis tão confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras Porque virão tempos difíceis, tempos de dor, tempos de guerra Levantai-vos, levantai-vos, levantai-vos até que se derrame sobre vós o Espírito lado alto Eu me levanto por amor ao reino de Deus Eu me levanto pela minha família Eu me levanto pela minha vida Eu me levanto, eu me levanto Levantai-vos mulheres que estáis em repouso E ouve a voz do Senhor teu Deus Levantai-vos, levantai-vos Levantai-vos mulheres que estáis em repouso E ouve a voz do Senhor teu Deus Levantai-vos, levantai-vos Levantai-vos mulheres que estáis em repouso Levantai-vos, levantai-vos, levantai-vos Levantai-vos mulheres que estáis em repouso Levantai-vos, levantai-vos E ouve a voz do Senhor teu Deus Levantai-vos, levantai-vos Levantai-vos, levantai-vos Levantai-vos mulheres que estáis em repouso Levantai-vos, levantai-vos E pede a salvação do Senhor O livramento do teu Deus Levantai-vos, levantai-vos Levantai-vos, levantai-vos Levantai-vos, levantai-vos Levantai-vos, levantai-vos Orou e chorou, fez um voto ao Senhor E Deus dela se lembrou Esther se levantou, com sua influência Mandou o povo orar, e o povo obedeceu Seguiu a direção de Deus, e Deus vitória ao povo teu Já estamos de pé, e oraremos a Deus sem cessar Clamaremos a Deus, de todo o nosso coração E o Senhor nos ouvirá Levantai-vos, levantai-vos 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 Levantai-vos